Aqui vem o Boom Shakalaka! Para escolhermos os titulares do All-Star Game de 2021, que a gente ainda não sabe se o jogo vai acontecer ou não, mas enfim, as votações estão abertas. Então, falando em All-Star Game, eu decidi fazer esse vídeo de hoje. O que é? O jogador que mais vezes foi selecionado para o All-Star Game de cada franquia. Parece um vídeo que já existe aqui no Boom Shakalaka, mas não existe, esse vídeo não existe. O maior All-Star de cada franquia da NBA. Simplesmente isso, vou colocar os primeiros quatro colocados de cada franquia, só para a gente ter uma ideia. E vocês vão ver que franquias mais antigas têm mais seleções para o All-Star Game, franquias mais recentes têm menos seleções para o All-Star Game, obviamente. A minha única observação antes de começar, as quatro franquias que faziam parte da NBA antes de migrarem para a NBA, Denver Nuggets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs e Brooklyn Nets, que na época era o New York Nets, os All-Stars da NBA não estão incluídos nesse vídeo, tá? Se não, essas quatro franquias teriam muito mais seleções para o All-Star Game. Então, All-Star Games da NBA, eles existiram, as franquias tiveram, são jogadores lá, mas não estão contando nesse vídeo aqui, até porque os números desses times estariam bem inflados, porque a NBA, enfim, era outra liga. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre a NBA, American Basketball Association, vou deixar o link aqui no card para quem quiser ver depois. Então vamos lá, as 30 franquias em ordem alfabética, o jogador que mais disputou o All-Star Game de cada franquia. Começando então pelo Atlanta Hawks, que tem um total de 93 seleções para o All-Star Game. O líder é Bob Parrott, com 11 lá na época de Milwaukee Hawks e St. Louis Hawks. O segundo colocado, Dominic Wilkins, com 9. No terceiro lugar, temos empatados Lou Hudson e Joe Johnson, Iso Joe, com 6. E o Bob Parrott, ele tem um recorde empatado com outro jogador que vai aparecer logo mais aqui no vídeo. Os únicos dois jogadores que conseguiram ser 4 vezes MVPs do All-Star Game. Só existem dois jogadores que ganharam 4 vezes o prêmio de MVP do All-Star Game. Bob Parrott, do St. Louis Hawks, hoje é Atlanta Hawks, é um deles. Boston Celtics tem um total de 146 seleções para o All-Star Game. Temos um empate na primeira colocação, Bob Cousy e John Havlicek, com 13 All-Star Games cada um. Na terceira colocação, também empatados Larry Bird e Bill Russell, com 12. Brooklyn Nets, incluindo New Jersey Nets, obviamente, total de apenas 23 seleções, excluindo a ABA, então não tem Julius Irving. Jason Kidd é o líder com 5, na segunda colocação temos Vince Carter e Buck Williams, com 3. E depois temos mais 12 jogadores com 1 seleção para o All-Star Game. Charlotte Hornets, incluindo os Hornets antigos e os Hornets recentes. Temos um empate entre Glenn Rice e Campbell Walker, com 3 seleções cada um. Larry Johnson e Alonso Mourning, com 2 seleções cada um. E a franquia tem um total de 13. Chicago Bulls, 53 seleções no total. Não há nenhuma surpresa que o líder é Michael Jordan, com 12. Depois, também não há uma surpresa que o segundo é Scottie Pippen, com 7. Em terceiro lugar, Oris Gilmore e Chet Walker, com 4. Cleveland Cavaliers tem 41 seleções para o All-Star Game. LeBron James é o líder, com 10. Em segundo, Brad Dory, com 5. Em terceiro, um empate entre Kyrie Irving e Mark Price, com 4. E o LeBron James é o jogador com mais pontos em All-Star Game até esse momento. São 385 pontos, somando todos os seus All-Star Games. Aí por Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers também. 385 pontos. Esse é o recorde até o momento. Pode vir a ser ultrapassado? Pode. Mas ele também pode aumentar ainda mais essa liderança, porque ele ainda deve jogar alguns All-Star Games até se aposentar. Dallas Mavericks tem um total de 31 seleções. 14 delas do líder disparado, Dirk Nowitzki. Depois, Rolando Blackman tem 4. Mark Aguirre tem 3. Michael Philly, Jason Kidd e Steve Nash tem 2. Denver Nuggets, um total de 34, excluindo a EBA. Alex English é o líder, com 8, seguido de Carmelo Anthony, com 4. Depois, Dikemby Mutombo e David Thompson, com 3. Detroit Pistons, uma franquia mais antiga, tem um total de 106 escolhas. Azeia Thomas é o líder, com 12. Bob Lanier é o segundo, com 7. E com 6, temos Joe Dumers, Dave Bing e Larry Faust. Golden State Warriors, desde a época de Philadelphia Warriors, 95 seleções. Paul Harrison, da época de Philadelphia, tem 10, é o líder da franquia. Rick Barry tem 8. Nate Turmon tem 7. E na quarta colocação, Will Chamberlain, Stephen Curry e Neil Johnston, com 6. Curry deve pelo menos chegar aí na terceira ou segunda colocação. Houston Rockets tem um total de 62 seleções. Hakim Olajuwon, lidera com 12. Na segunda colocação, temos Yao Ming e James Harden, empatados com 8. E em quarto, um empate entre Moses Malone e Rudy Tomjanovic, com 5. Indiana Pacers, um total de 28, mais uma vez excluindo os All-Star Games da EBA. Jermaine O'Neal é o líder, com 6, à frente de Red Miller. Foi uma surpresa pra mim. Red Miller tem apenas 5. Paul George, 4. E depois Roy Hibbert e Victor Oladipo, com 2, cada um. Los Angeles Clippers, um empate entre Blake Griffin e Chris Paul, com 5. Aparições cada um. Bob McAdoo, o único MVP da franquia na época de Buffalo, tem 4. E Bob Kaufman, é o quarto colocado com 3. E o Chris Paul, é o jogador com a melhor média de assistências na história dos All-Star Games. 12,2 assistências por jogo em todos esses All-Star Games que ele já disputou. Talvez ele possa vir a disputar aí mais um ou dois, então essa média pode aumentar um pouquinho ou cair um pouquinho. Mas ele está bem consolidado na liderança do ranking de assistências por jogo em All-Star Games. Los Angeles Lakers, 140 aparições no All-Star Game. Kobe Bryant lidera com 18. Jerry West tem 14. Kareem Abdul-Jabbar tem 13. Magic Johnson tem 12. Lembra que eu falei lá no início que o Bob Parrott tem 4 MVPs do All-Star Game. O Kobe Bryant é o outro jogador a conseguir 4 MVPs de All-Star. Memphis Grizzlies tem um total de apenas 6 aparições no All-Star Game. O líder é o Mark Gasol, com 3. Zach Randolph foi duas vezes. E o Paul Gasol, lá no início da carreira, foi uma vez. Miami Heat, 37 aparições no All-Star Game. O líder Dwayne Wade, com 13. Na sequência, Chris Bosh, com 6. Alonso Mourning, com 5. E, em quarto lugar, LeBron James, com 4. Nas únicas 4 temporadas que ele jogou lá. Milwaukee Bucks tem um total de 45. Kareem Abdul-Jabbar é o líder com 6 aparições. Na sequência, Sidney Moncrief, com 5. Yannis Anteiro-Compo e Marques Johnson tem 4. O Yannis deve superar o Kareem nos próximos anos. E o Yannis Anteiro-Compo, em 4 All-Star Games, tem média de 27,3 pontos por jogo. E essa é a melhor média de pontos da história da NBA, até esse momento, de um jogador que disputou no mínimo 3 All-Star Games. 27,3 pontos por jogo, mais uma vez, essa média vai se alterar com o tempo. Talvez ele caia, talvez até ele suba essa média. Minnesota Timberwolves, 19 seleções para o All-Star Game. Mais da metade, 10, são de Kevin Garnet. Depois, Kevin Love tem 3. Carl Anthony Towns tem 2. E 4 jogadores completam com 1 aparição cada um. New Orleans Pelicans, 17 aparições no All-Star Game. Anthony Davis tem 6. Chris Paul tem 4. David West tem 2. E 5 jogadores têm 1 seleção pelos Pelicans. E o Anthony Davis, além de liderar o New Orleans Pelicans com 6 All-Star Games disputados, ele tem um recorde de maior número de pontos em 1 edição do All-Star Game. Em 2017, Anthony Davis, então jogador dos Pelicans, fez 52 pontos recorde que ainda não foi batido. Já dura aí 3 temporadas, talvez venha a ser batido no futuro também, dado o número de pontos que tem sido marcado em cada jogo de All-Star Game. New York Knicks, mais uma franquia bem antiga, desde o início da BAA, 96 aparições, Patrick Ewing é o líder com 11. Na segunda colocação, temos um empate triplo entre Walt Frazier, Harry Gallatin e Willis Reed. Oklahoma City Thunder, incluindo a fase Seattle Supersonics, 67 aparições no All-Star Game. Gary Payton lidera com 9. Russell Westbrook, na sequência, com 8. e Kevin Durant e Jack Sigma, da época de Seattle, com 7. Orlando Magic, 23 aparições, lidera Dwight Howard com 6. Penny Hardaway, Tracy McGrady e Shaquille O'Neal, empatados no segundo lugar com 4. Philadelphia 76ers, incluindo a fase de Syracuse Nationals. O líder é Dolph Chase, com 12 aparições. Julius Erving tem 11. Hal Greer tem 10. E Ellen Everson é o quarto com 8, de um total de 105 aparições. Phoenix Suns tem 63 seleções para o All-Star Game. Walter Davis e Steve Nash empatam na primeira colocação com 6. Amar Stoudemire, depois com 5. E 4 jogadores diferentes têm 4 aparições no All-Star Game. Portland Trailblazers, 43 seleções para o All-Star Game. Clyde, The Glide, Drexler, lidera com 8. Damian Lillard, com 5 e contando. Lamarcus Aldridge e Sidney Wicks têm 4 cada um. Sacramento Kings, incluindo a fase de Rochester Royals e Cincinnati Royals. 77 seleções, Oscar Robertson, lidera com 10. Temos um empate triplo na segunda colocação. Jerry Lucas, Mitch Richmond e Jack Twyman, com 6. San Antonio Spurs tem um total de 56 seleções, excluindo a ABA. O líder é Tim Duncan, com 15. Depois, David Robinson, com 10. George Gervin, com 9. Tony Parker, com 6. Toronto Raptors tem um total de 23 seleções, desde a estreia da franquia em 96. Kyle Lowry, atual armador, é o líder, com 6. Chris Bosh e Vince Carter têm 5. Demar DeRozan tem 4 aparições. Utah Jazz, 45 seleções, incluindo a fase de New Orleans Jazz. O recordista Crown Malone, com 14. Seguindo de John Stockton, com 10. Adrian Dantley, tem 6. E Pete Maravich, o Pistol Pete, tem 3 seleções. Por fim, Washington Wizards. O líder é Elvin Reis, com 8. E temos um empate triplo na segunda colocação entre John Wall, Wise Anseld e Gus Johnson, com 5 cada um. O total da franquia são 63 seleções. E esse foi mais um vídeo aqui no Boom Chakalaka. Eu esqueci de fazer uma observação no início. Esses números que vocês viram são de seleções para o All-Star Game. Alguns jogadores são selecionados e acabam não jogando por causa de lesão. Por exemplo, no ano passado, o Damian Lillard foi selecionado, mas ele selecionou e o Devin Booker entrou no lugar dele. Esta seleção está contando, tá? São seleções para o All-Star Game e não as vezes que o jogador entrou em quadra. Era isso. Muito obrigado para quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Boom Chakalaka. Uma semana sem vídeos. Vou me esforçar para melhorar essa frequência. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.